Tá, 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 tá danada Tá, tá, tá danada, tá, tá, tá danada A mulherada tá danada Eu, eu, santo, santo, santo Tá danada, tá, tá danada Eu, eu, santo, santo, santo A mulherada tá danada O baile tá lotado Eu vou dizer qual é a mulherada tá danada No estilo do cabaré No estilo do cabaré Essa, essa mina é um perigo Ela senta gostosinho Ela tá com fome Se tu tem um dinheiro Ela chama o seu nome Eu, eu, santo, rebolando Chamando o seu nome Chamando, chamando o seu nome Essa mina são sinistras Essa mina tão chapada Elas tão sempre com fome Elas tão muito danada Tá, tá, tá danada Tá, tá, tá danada Tá, tá, tá danada A mulherada tá danada Tá, tá, tá danada Tá, tá, tá danada Tá, tá, tá danada A mulherada tá danada Eu, eu, santo, santo, santo Tá danada, tá, tá danada Eu, eu, santo, santo, santo A mulherada tá danada O baile tá lotado Eu vou dizer qual é a mulherada tá danada No estilo do cabaré No estilo do cabaré Essa, essa mina é um ferido Ela senta gostosinho Gostosinho Ela tá com fome Se tu tem um dinheiro Ela chama o seu nome Eu, 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 santo, rebolando Chamando o seu nome Chamando, chamando o seu nome Essa mina são sinistras Essa mina tão chapada Elas tão sempre com fome Elas tão muito danada Tá, tá, tá danada Tá, tá, tá danada Tá, tá, tá danada A mulherada tá danada Tá, tá, tá danada Tá, tá, tá danada Tá, tá, tá danada A mulherada tá danada Transcrição e Legendas por Quintal